Ei pai, meu pesco pai, será que pode me ajudar? Dizer o que? Pode perguntar. Me dica então o que é uma batuscada. Uma batuscada? Sim, porque eu nunca fui e quero saber. Filhão, meu pesco filho, olhe e verás. Até te contaria, mas surpresas são legais. Que frio! Só respirar! Que frio! Só respirar! Nós vamos pra batuscada e tudo irá melhorar! As tradições mais gostosas são... Costura! Go! Pra se escober! Talvez esse seja o momento perfeito pra desestressar! Viva, Gazelda! O que é uma batuscada? Sem uma torta de limão! Suíça ideal! E os geomidioteros são mestres do que é isso! Acompanhamento ideal! E os buracotaros sabem comer, para compensar o que não se vê. Mas se quiser fazer a janta, eles não vão limpar ou organizar a cozinha. É justo ou não é? É! Nós duvidamos de patuscadas. Eu não sei por que todos têm que nos enfeitar. Sabemos que eles não querem nos prejudicar. Mas no fim é muito lixo pra aguentar. Isso é um saco. Quá! 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 Olá! 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 Já tem essa uma batuscada e eu sei que eu irei adorar. Convidei cada um. Cada um. Cada vetauro por aqui. Eu falei pra eles que eles devem postar. E a essência da batuscada é um mundo cheio de amor. Reposta! É o dever de cada um que vier. Falando nisso, cadê o bicáculo? Batuscada! Que privilégio! Batuscada! Batuscada! Toda a terra e todo o mar no mesmo espaço Pra celebrar a união Do estilo patuscada de viver E isso é raro de acontecer Ô pai, pesco, pai. Eu tô ouvindo uns trechos do que eles estão dizendo que é uma patuscada E eu acho que eu tô muito mais confuso que quando eu fiz a pergunta, sabe? Parece que eles estão cantando sobre coisas completamente diferentes. Olha, eu perdi completamente a vontade de entender. Tá bom, eu não consigo mais segurar. Eu vou te contar o que é uma patuscada. Tá, Sfak? Eu tô de boa. A patuscada é o momento da depilação Nós patinamos e pescamos Esperando um galão E em cada edição parece ter um tremendo vilão Sempre ali ao longe Comendo apenas requeijão Tocando flauta doce Tá bom, pelo menos tem presentes É claro, filho. Não somos selvagens Isso É a patuscada Ah, valeu, pai. Ah, valeu, pai. Ah, valeu, pai. Ah, valeu, pai. Ah, valeu, pai.